Para combater as DSTs é preciso se proteger. Durante os eventos carnavalescos espalhados por todo o estado, a distribuição de preservativo será gratuita. Campanhas de DST tem alguns períodos específicos. O período do carnaval, por ser uma festa grande, que concentra uma grande massa populacional, especialmente populações que estão nessa faixa etária de maior predisposição a algumas doenças, dentre elas as DSTs. E aí, perpassam por situações de vulnerabilidade, de contrair, por exemplo, algumas doenças, inclusive as DSTs, são um período que a gente aproveita para passar informação de prevenção das DSTs e também de disponibilizar insumos de prevenção, como no caso do nosso carro-chefe de insumos de prevenção, é o preservativo. O estoque total conta com 4 milhões de preservativos masculinos, 3 mil femininos e 7 mil unidades de gel lubrificante. Os municípios também vão receber o material para distribuição. Essa quantidade vem do Ministério da Saúde direto para assistência farmacêutica, no caso do Estado, e aí as regionais de saúde, que nós temos em torno de 17 regionais de saúde, que contemplam os municípios vinculados a ela, vai fazer esse planejamento junto com os municípios, olhando o saldo que ela tem, quantidade de saldo, de estoque, e fazendo essa programação de acordo com o plano de trabalho desses municípios, os que vão fazer maiores programações, maiores festas carnavalescas, e vão encaminhar essa solicitação à regional para o programa estadual de DST AIDS, para que a gente possa fazer a dispensação e essas regionais virem buscar esses preservativos aqui na assistência farmacêutica.